Entro em um bar com o meu violão, peço uma cerveja e canto aqueles modão E a galera se empolga, igual nas festas de pia Olha quem está chegando na porta desse bar É o Leonardo, Zezé e o Luciano vieram comemorar O sertanejo tá bombando Olha o bar ao lado, não dá pra acreditar O Eduardo gosta, acaba de chegar Encostou a sua ferrair e o bicho vai pegar Acontece mais cerveja, não deixa meu palco vazio Vamos pagar a conta, pode ficar tranquilo Mas eu só saio desse bar Quando a cerveja acabar Entro em um bar com o meu violão, peço uma cerveja e canto aqueles modão E a galera se empolga, igual nas festas de pia Olha quem está chegando na porta desse bar É o Leonardo, Zezé e o Luciano vieram comemorar O sertanejo tá bombando Olha o bar ao lado, não dá pra acreditar O Eduardo gosta, acaba de chegar Encostou a sua ferraria e o bicho vai pegar Acontece mais cerveja, não deixa meu palco vazio Vamos pagar a conta, pode ficar tranquilo Mas eu só saio desse bar Quando a cerveja acabar